Tudo o que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido. Fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Alcatra Bovina, R$ 29,90. Coxinha da Asa de Frango Seara, R$ 12,98. Arroz BH, R$ 24,90. Boêmia Puro Malte, R$ 3,58. Detergente Pó-Homo, R$ 17,90. Supermercados BH, faz parte de você. Beba com moderação. Obrigado.